Bota pra tocar no faredão Fiz ele e a galera, hoje a noite é seu limite Já preparei, eu fiz a barra do meu caminhão Traje de vagueiro, bota em cavalo selado Hoje nem a pau, eu pulo só no meu colchão E as gatas bebem nessa, até o chão E viram o lito dançando um porrozinho Bater na bota, sobe o poeirão Vaquejado é boa, só bresta assim, mas hoje tem chão Festa de gado, vai me dar uma rota de mou Levanta sacolado, mas hoje nem Festa de gado, hoje tem boi no chão Vaqueiro botando o pegado Mas hoje nem Festa de gado, chão Vaqueiro, baqueiro, baqueiro Mas hoje nem Festa de gado, hoje tem boi no chão Vaqueiro botando o pegado Eu já legalizei minha galera, hoje a noite é sem limite Já preparei, eu fiz a barra do meu caminhão Traje de vagueiro, bota em cavalo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão E as gatas bebem, descem até o chão E viram o lito dançando um porrozinho Bater na bota, sobe o poeirão Foi vaquejado é boa, só bresta assim, mas hoje tem chão Festa de gado, um paredão na rota de mulher Pra dançar colado, mas hoje tem Festa de gado, hoje tem boi no chão Vaqueiro botando o pegado Vai longe de 10 Tá de gado Baterão na roça e mulher pra dançar colado Vai longe de 10 Tá de gado, hoje tem boi no chão Vaqueiro botando o pegado Alô, parceira Dom Raqueiro de Itaúeira Diferentos e mais Alô, Tau, São Gabriel O raqueiro vai diferente do Ceará Bota na pegada do boi Alô, passarinho Alô, Augusto Agustin Tratador, o raqueiro do S.S. Rafa Alô, Grigosa, meu vaqueiro vai diferente Tamo junto, viu?